Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal Os Ajudamentos Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui a nossa linda elefantinha, tá? Lembrando, né, que ela ficou com 22 centímetros de altura aqui sentadinha, tá bom? Medindo aqui da cabecinha, tá? 22 centímetros. Então, se você gostou, já deixa seu joinha aí, tá bom? Compartilha o vídeo com as amigas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem o vídeo de salva, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. E agora vamos dar início ao corpo. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Vou dar duas voltas no meu dedo, vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago. Aqui eu dou uma viradinha, pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora nós vamos trabalhar dentro do anel mágico seis pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora eu vou puxar aqui essa pontinha de fio. Puxo bem, tá? Pra ficar aqui bem fechadinho. E a gente fez aqui a primeira carreirinha, ficamos com seis pontos. Agora vamos dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador. E a carreirinha de número dois vai ser uma carreirinha de aumentos. E a gente vai fazer dois pontos baixos pra cada pontinho de base. Então, já tenho um ponto aqui, vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho. Então, esse aqui já é meu primeiro aumento. Vou aqui no próximo ponto, faço novamente dois pontos baixos aqui, ó, no mesmo. E assim nós vamos fazendo por toda a volta. Tá? Pronto. Finalizei a carreirinha de número dois. Nessa carreirinha, agora eu fiquei com doze pontos baixos. E agora vamos dar início à carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, já fiz um ponto, vou no próximo, vou fazer o aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Terminei a carreirinha de número três. Agora, eu tenho dezoito pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, dois, e aqui no próximo, um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Terminei a carreirinha de número quatro. Agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um, dois, três. E aqui no próximo, vai ser o aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número cinco. Agora, eu tenho trinta pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Um, dois, três e quatro pontos baixos. Aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento, tá? Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. E agora, eu tenho trinta e seis pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número sete. Agora, eu tenho quarenta e dois pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer seis pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. No próximo, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Aqui no próximo, vai ser o aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Seis pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número oito. Agora, eu tenho quarenta e oito pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número nove. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer sete pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Sete pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número nove. Agora, eu tenho cinquenta e quatro pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dez. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Então, nessa carreirinha aqui, eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer dessa carreirinha de número dez até a carreirinha de número dezessete. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dezessete. E eu permaneço com os meus cinquenta e quatro pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dezoito, tá? Só que antes, nós vamos colocar as perninhas aqui, tá? Então, a gente vai, olha, pegar aqui as perninhas, as travinhas. E vamos colocar, gente, entre a carreirinha de número nove e dez. Então, eu vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E essa é a dez. Então, aqui no meio, você escolhe um ponto aí. Deixa eu abrir mais aqui o espaço. Vou colocar aqui, olha. Você vai empurrar até encaixar aqui, ó. Tá? Agora, eu vou colocar aqui a travinha. Ó. Então, aqui encaixou um, né? Agora, eu vou ajeitar aqui. Vou colocar aqui a outra do outro lado. Essa aqui já tá, ó. Eu ajeitei aqui, ela já tá pontinho sentadinho, né? Então, eu preciso agora... E colocar no mesmo... No mesmo carreirinha também, né? Então, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E essa é a dez. Então, eu vou colocar aqui. Só que essa aqui, gente, eu vou observar direitinho. Peraí que faço aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A outra é a dez. Eu vou ver... Acho que é esse ponto aqui mesmo, olha. Vou observar direitinho. Então, você colocando na carreirinha certa, gente, olha. Tenta colocar assim, olha. Tenta deixar elas, as perninhas assim, alinhadas aqui, tá? Uma com a outra, tá? Não botar muito aqui pra trás, nem muito aqui na frente. Tenta deixar elas alinhadas aqui, olha. Tá bom? Então, depois colocamos. Você coloca a primeira, uma, uma, outra. Depois, você colocar as duas assim, encaixada. Aí, você coloca as travinhas, tá bom? Tenta alinhar direitinho, tá? Aí, agora, a gente vai apertar aqui, ó. Pronto. Acachou aqui também. E agora, vamos continuar aqui. E agora, a gente vai começar a fazer as diminuições, tá? É a carreirinha agora de número 18, né? Então, vou tirar aqui o marcador. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreira aqui, eu vou fazer sete pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos baixos. Agora, o que eu vou fazer é uma diminuição, pegando só nas alcinhas da frente do ponto baixo. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Vamos fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número 18. Agora, eu tenho 48 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 19. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer dessa carreirinha de número 19 até a carreirinha de número 21. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número 21. Permaneço com os meus 48 pontos baixos, tá? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 22. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz um ponto, vou no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Aqui no próximo vai ser a diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência, seis pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número 22. Agora, eu tenho 42 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 23. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer dessa carreirinha de número 23 até a carreirinha de número 25, tá? Esse é só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 25. Permaneço com os meus 42 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 26. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Fiz um ponto. Dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Aqui no próximo vai ser a diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência, cinco pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 26. Agora, eu tenho 36 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 27. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer dessa carreirinha de número 27 até a 29, tá? Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 29. Permaneço com os meus 36 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 30. Então, vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Fiz um, dois, três, quatro. E aqui no próximo vai ser a diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e quatro pontos baixos, uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 30. Agora, eu tenho 30 pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 31. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer dessa carreirinha de número 31 até a carreirinha de número 33, tá? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 33. Permaneço com os meus 30 pontos baixos, tá? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 34. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco novamente o marcador. E agora, a gente vai fazer três pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Pronto, dois, três pontos baixos. Aqui no próximo vai ser a diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 34. Agora, eu tenho 24 pontos baixos aqui. Também já coloquei enchimento, enchi bastante aqui a parte baixa do corpinho. Depois, eu vou finalizar aqui com mais enchimento aqui, tá, gente? Então, agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 35. Vou aqui nesse primeiro ponto e faço aqui um ponto baixo. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 35. 35, permaneço com os meus 24 pontos baixos. E agora, nós vamos colocar os bracinhos, tá? Então, os bracinhos nós vamos colocar entre a carreirinha de número 30 e 31, tá? Então, se a gente fez a 35, eu vou diminuir um, dois, três, quatro e cinco, né? Olha, então, essa aqui é a 30 e a 31 aqui, olha. Aí, você vai deixar alinhado, olha, você vai olhar aqui com a perninha, tá? Tem que ficar alinhado. Então, você desce as cinco carreirinhas, tá? Coloca aí o bracinho. Aí, você vai colocar aqui, olha, e vai apertar bem pra ele entrar todinha essa parte aqui, ó. Agora, eu vou colocar a travinha, né? Então, eu coloco aqui a travinha. E aqui, eu vou apertar, olha. Olha, já encaixou aqui. E agora, eu vou pro outro lado, vou fazer do mesmo jeito, gente, olha. Vou descer aqui uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas, tá? E aqui, olha, eu vou ver um pontinho que eu coloque o bracinho. Aqui, eu tô afastando o enchimento, ó. Tá? Afastei aquele enchimento. Coloco aqui o bracinho. Aí, você vai observar se ele ficou alinhadinho aí, ó. Olha bem de frente, tá? Deixa eu pular aqui um pontinho pra frente. Tô na mesma carreirinha. Vou pular aqui só um pontinho pra frente. Pra mim, eu observar aqui uma coisa. Pronto, eu vou deixar o meu aqui. Então, eu pulei cinco carreirinhas, tá? Que é entre a 30 e a 31, tá bom, gente? Olha. Então, aqui também, eu vou afastar aqui o enchimento, que eu já tinha colocado, né? Coloquei aqui, olha. Aí, você aperta aí pra aparecer ele aqui todinho. Agora, eu venho com a minha travinha. Vou colocar nessa posição. Vou apertar. Até encaixar. Pronto. Já passou aqui também. E agora, tá pronto aqui, ó, os bracinhos, tá? Então, agora, a gente já terminou aqui o corpinho, tá, gente? Olha. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio, tá? Não precisa deixar fio pra costura. Porque nós já deixamos na cabeça, tá bom? Então, corta aqui pequenininho. Vou puxar. Puxo bem aqui. Então, agora, é só a gente terminar de encher aqui o corpinho, tá? Vamos colocar aqui mais enchimento, tá? E aqui na elefantinha, gente, eu não vou utilizar bastão de cola quente, tá? Mas, se você preferir colocar, se você acha que precisa, pode colocar, tá bom? Bom, gente, agora, nós vamos costurar a cabeça no corpinho, tá? Então, já coloquei aqui o fio na agulha. E a gente vai, vamos colocar a cabecinha aqui em cima do pescoço, tá? E vamos observar aí direitinho, pra ela ficar bem pra frente, olha. Então, eu preciso ver de onde tá saindo o fio. Meu fio tá saindo aqui, o pontinho que está aí embaixo é esse, tá? Mas, pra mim ter certeza, eu preciso olhar bem direitinho ela aqui de frente, olha. Vou olhar aqui de frente, posicionar ela bem de frente mesmo, tá? Olha direitinho e vejo, eu vou pular um pontinho a mais pra cá, um pontinho pra frente. Então, gente, olha, a minha ficou aqui de ladinho, tá? Não ficou bem atrás. Então, você pode colocar aí os alfinetes pra te ajudar a prender aqui a cabeça, né? Na hora que você costurar, não afastar, tá bom? Então, vamos iniciar. Então, você olha direitinho, tá? Vê bem direitinho, aí, quando você tiver certeza, aí você começa a costura, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar pegando aqui nesse pontinho, olha. Eu já tinha marcado. E eu sempre vou começar a pegar assim, gente, olha. De dentro pra fora, tá bom? Então, minha costura vai ser sempre assim, de dentro pra fora, olha. Deixa eu passar aqui, opa, tá enganchando. Vou ajeitar aqui, olha. Vou ajeitar, virar aqui ela, gente, olha. Ajeitar aqui as perninhas. Pra mim, pra poder vocês visualizarem melhor, né? Pra ficar bem visível. Deixa eu ajeitar aqui minha linha. Acabei dando um nó aqui. Pronto. Então, olha. Eu vou sempre pegar assim, tá? E agora, eu vou passar aqui, ó. De dentro pra fora. Vou passar aqui. Agora, eu vou aqui no corpinho, no caso, né? A gente acabou de passar na cabeça. Então, aqui no corpinho, eu vou pegar... Do mesmo jeito, olha. Eu vou pegar aqui as duas alcinhas do ponto, tá? As duas alcinhas do ponto. E eu vou pegar desse jeito. De dentro para fora. Deixa eu dar uma apertadinha aqui, que ainda tá... Aí, eu vou costurando, vou puxando. Pra ficar bem firme a costura, tá? Vou baixar aqui um pouquinho. Focar direitinho aqui. Então, agora, vamos continuar. Então, já passei aqui no corpinho. Agora, eu vou aqui na cabecinha. Pego aqui, ó. Nesse pontinho do lado. De dentro para fora, tá? Minha agulha tá passando aqui. Aqui, eu vou puxar. Puxo bem. Pra costura ir ficando firme, gente. Olha. Tá? Agora, eu venho aqui no corpinho, olha. Pontinho do lado, que eu tinha pegado, tá? E sempre nesse sentido. De dentro para fora. Puxo novamente. Vou aqui de novo. Na cabeça. De dentro para fora. Estou pegando as duas alcinhas do ponto, tá? Aqui no corpinho, do mesmo jeito. Olha, eu pego aqui as duas alcinhas do ponto. Tá? Passo aqui. Puxo. Olha como tá ficando, gente. A costurinha. Tá? Então, vamos continuar aqui, olha. Vou afastando aqui o enchimento, porque ele tá ficando aqui no meio da costura, gente. Não fica legal, né? Mostrando o enchimento. Afastar aqui. Vou puxar aqui novamente. Agora, eu vou aqui na cabecinha. Pego aqui, ó. As duas alcinhas da cabeça, tá? Passo aqui minha agulha. Segurar aqui o enchimento. Vou dar aquela puxadinha. Antes de eu finalizar, eu vou colocar mais enchimento, tá? Tanto aqui na cabeça, quanto no corpinho também. Vou aqui no pontinho do lado. Passo novamente, sempre desse jeito. De dentro para fora, tá? Pegando em todos os pontinhos. Quando eu pego no pontinho, eu pego as duas alcinhas do ponto. Tá? Olha. Sempre desse jeito. Vou puxando aqui. A costura aí ficando firme. Também tô tirando aqui, né? O enchimento do meio, olha. Afastando ele. Então, meu fio tá saindo da cabeça. Eu vou agora no corpinho. Passo aqui novamente. Coloquei ela puxadinha. Vou aqui na cabecinha de novo. Coloquei ela puxadinha. Agora, eu vou aqui no corpinho. O enchimento tá querendo vir. Astar ele aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. Olha como tá ficando a costurinha, tá? Então, vamos continuar, né? Então, gente, eu vou continuar aqui, olha. Do mesmo jeito, tá? Olha. Pegando aqui, ó. Minha agulha sempre vai passar nesse sentido. De dentro para fora, tá? Eu passo aqui, dou uma puxadinha. Tiro aqui o enchimento do meio. Ele sempre vem pro meio. Vou afastar aqui o enchimento, ó. Então, e sempre pegando também as duas alcinhas do ponto, tá? Puxando firme. E assim, a gente vai fazendo por toda a volta, tá, gente? Eu vou continuar aqui, olha. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com você, tá? Pra gente continuar aqui a nossa elefantinha. Pronto, gente. Tô chegando aqui no finalzinho, olha. Vou pegar aqui no corpinho. Passo aqui. Eu já terminei de encher, tá? Coloquei mais enchimento. Então, aqui a minha tá bem cheinha. Agora eu vou finalizando aqui e sempre dando a puxadinha, né? Então, eu pego aqui, ó. Esse aqui é o último ponto do corpinho, tá? Aquela puxadinha. E agora eu vou aqui na cabeça. Esse é o último pontinho aqui da cabeça. Agora eu coloco aqui nesse mesmo ponto onde eu iniciei. Vou sair aqui mais na frente aqui onde eu fiz a costura. Tá? Puxo aqui, olha. E agora eu vou dar aqui um nozinho pra gente poder esconder o fio, tá? Então, eu vou pegar aqui uma alcinha do ponto. O ponto que eu tive aí do lado. Coloco minha agulha aqui. Passo minha agulha. Antes de eu puxar o fio todo, gente, olha. Eu passo aqui dentro. Pra mim poder dar o nozinho. Olha, eu puxo aqui bem, olha. Coloco minha agulha aqui bem do lado do nozinho, tá? E vou sair aqui em qualquer pontinho aqui na parte da cabeça. Ó, quando eu puxo, o nozinho sumiu. Ele entra aqui pra dentro da cabecinha, tá? E fica escondido, né? Então, agora eu vou esconder aqui, olha. Não puxa muito pra não ficar repuxado. Pronto. Agora eu vou cortar aqui o fio. E aqui já está pronto a costura, gente. Olha, dá a cabeça aqui no corpinho. Ficou bem de frente mesmo, tá? E agora nós vamos iniciar a costura, gente, tá? Tromba. Vamos costurar aqui a tromba aqui no rostinho dela, né? Vou colocar aqui uns alfinetes. Vou colocar aqui, olha, bem no meio. Eu vou primeiro... O enchimento tá saindo, deixa eu ajeitar aqui. Eu vou ajeitar aqui, gente, olha. Vou posicionar aqui bem direitinho. Você vai olhar aí bem direitinho onde é o meio, tá? Aí eu vou colocar esse aqui, olha, abaixo do olhinho. Esse outro também bem abaixo do olhinho, tá? A gente tem que fazer uma costurinha... Tem que deixar o máximo arredondado aqui, ó. Pra ela ficar bem bonitinha também, tem que ser bem arredondado, tá? Então, aqui já está posicionado. Eu já coloquei. Você coloca direitinho, com calma, tá? Põe os alfinetes, tá bom? E agora eu vou colocar o fio na agulha, né? Pronto. Já passei aqui o fio na agulha. Agora nós vamos iniciar a costura. Vou iniciar costurando aqui na parte de baixo, tá? Eu ainda não terminei de encher, tá bom? Só tá encher essa parte aqui de cima. Aqui ainda vou colocar mais enchimento, tá bom? Então, a gente vai iniciar. Antes da gente finalizar, a gente coloca mais enchimento, tá? Então, vamos lá. O meu fio está saindo aqui da tromba. E eu vou pegar o pontinho que está aqui bem abaixo. Aqui no rostinho, né? Na cabeça. Pego o fio bem abaixo, olha. Passo aqui minha agulha, ó. Passo o fio, puxo. Agora eu venho aqui, pego na tromba, olha. Pego aqui o pontinho do lado, tá? E pego aqui nas duas alcinhas do ponto, tá bom? Vou puxar aqui. Aqui eu vou colocar meu fio nesse pontinho onde está saindo o fio. E saio com a minha agulha aqui, ó. Pontinho do lado. Então, aqui eu vou passar. Deixa eu ajeitar aqui. O fio agachou. Pronto. E eu sempre dou aquela puxadinha pra costura ir ficando firme, né? Então, aqui eu vou subir, olha. Pegando aqui, ó. As duas alcinhas do ponto. Aquela puxadinha. Venho aqui novamente, ó. No... No... Na cabecinha. Passo aqui meu fio. Eu aqui, nesse momento, eu tô fazendo a costurinha reta, tá, gente? Olha. Após a costura aqui, eu pulei duas carreirinhas, tá? Venho aqui, ó. Na tromba. Na tromba. Pego aqui as duas alcinhas do ponto. Outro passo. Coloco minha agulha aqui no pontinho onde eu acabei de passar. Saindo no pontinho aqui do lado. Deixa eu ver. Vou olhar aqui, gente. Pronto. É nesse pontinho mesmo que eu vou sair. Eu sempre gosto de costurar agulhando, tá? Pra não ter perigo de ficar torto. A costurinha ficar torta, tá bom? Então, sempre gosto de ir olhando. Então, agora eu vou aqui, ó. Pegar na parte de cima. E aqui, eu sempre vou... É... Costurar aqui fazendo a volta, olha. Sempre dando a volta. Então, você vai observando se tá, né? Dando a volta aí, tá bom? Então, aqui eu vou colocar nesse ponto. Vou sair no pontinho aqui, ó. Carreirinha de cima, tá? Passo aqui. Então, eu vou tentar deixar o máximo arredondado possível. Tá bom? Tá bom? Aqui eu coloco no mesmo pontinho. Vou sair no... Carreirinha de cima. Aí, você vai passando e vai olhando. Vai observando como é que tá ficando. Se ele ainda tá, né? Mesmo lugarzinho. Pego aqui, ó. Na trombinha. Coloco minha agulha aqui, saindo no pontinho. Na carreirinha de cima, tá? Passo, dou aquela puxadinha. Vou tirar aqui o alfinete. Passo aqui. Coloco aqui no rostinho. Aqui eu já vou subir uma carreirinha, pulando um pontinho pra lá, tá? Pego aqui na parte de cima. Pego aqui na parte de cima. Coloco aqui, ó, no rostinho. Subo uma carreirinha acima e um pontinho pra lá. Pra ir dando o formatinho redondo aqui, tá? Aqui eu pego na tromba. Vou aqui, olha, na cabecinha. Estou pegando a carreirinha de cima, né? Uma carreirinha acima. Pulando um pontinho pra lá, tá, gente? Aquela puxadinha. Aqui eu vou pegar na trombinha, sempre pegando as duas alcinhas do ponto, tá? Eu vou observando, olha. Aqui tá ficando bem abaixo do olhinho mesmo, olha. Então, eu vou aqui. Então, eu vou colocar aqui onde já está saindo o fio. Pegando uma carreirinha acima, pulando um pontinho pra lá. Puxo aqui. Pego aqui, olha. Passo aqui na cabecinha. Agora, eu vou fazer aqui uma costurinha reta, tá? Puxo aqui na parte de cima. Vou tirar aqui o alfinete. Passo aqui a agulha. Aqui eu vou aqui na parte de cima. Olha. Aqui eu estou costurando em linha reta, tá, gente? Aquela puxadinha. Vou aqui na parte de cima. Continuo aqui em linha reta. Eu vou observar agora, eu vou olhar pra mim começar a descer. Então, agora eu vou pegar aqui. E aqui eu coloco minha agulha aqui, mas aqui eu vou descer. Pegar um pontinho aqui na carreirinha de baixo. Pegando um pontinho pra lá. Passar aqui. Pego aqui na parte de cima. Coloco minha agulha aqui no pontinho onde eu acabei de passar. E aqui, gente, eu tenho que descer uma carreirinha, olha. Uma carreirinha abaixo, um pontinho pra lá. Dando uma volta aqui, olha. Tá? Dando aquela puxadinha. Pego aqui, ó, a parte de cima. Vou aqui na parte de baixo. Eu vou agora olhar aonde eu vou passar. Eu tenho que olhar aqui o outro lado. Tá? Vou pegar aqui nesse ponto. Vou virar aqui, olha, de novo. Vou tirar agora o alfinete. Vou pegar aqui... Esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui eu não peguei. Vou passar nele. Pego aqui na parte de cima. Deixa eu olhar direitinho aqui, gente. Deixa eu ver aqui de um lado. Pronto. Agora aqui, eu posso pegar o pontinho que está bem abaixo. Dá aquela puxadinha. Pego aqui no pontinho de cima. Coloco minha agulha aqui, gente. Olha, eu já acabei de passar o fio. Saindo um pontinho abaixo. Carreirinha de baixo, né? Vou olhar mais uma vez. Eu sempre vou olhando. E agora, aqui sobrou um espacinho bem pequenininho. Então, agora eu vou botar mais enchimento aqui, tá? Eu vou colocando aos poucos. Então, essa parte aqui, gente, eu não gosto de colocar muito, não. Porque senão fica muito estufado, tá? Então, é importante encher essa parte aqui. Tá? E aqui não pode ficar murcho, mas também não coloca muito pra não ficar muito estufado, tá bom? Agora, vamos continuar aqui. A gente já tá chegando no finalzinho, né? Pegar o pontinho aqui na parte de cima. Coloco minha agulha aqui, descendo. Pontinho de baixo. Novamente, subo aqui na parte de cima. Aqui na parte de baixo. Eu estou dando a volta, gente. Olha, vamos observando aí direitinho, tá? Pra dar a volta. Esse aqui é o último pontinho, gente. Olha o que eu tô pegando. Pronto. Já passei no último pontinho aqui embaixo. Agora, a gente vai dar um nozinho aqui, pra gente poder esconder o fio. Então, eu vou pegar aqui um pontinho aqui, ó, da cabeça. No caso, uma alcinha do ponto, olha. Puxar aqui. Então, antes de puxar todo, eu vou passar a minha agulha aqui. Agora, eu puxo. Coloco bem do lado do nozinho, tá? Vou sair aqui mais na frente aqui. Ó, o nozinho, só um pra dentro. E agora, vamos esconder o fio. Vou colocar aqui. Sendo aqui na parte de trás, olha, gente. Então, aqui eu vou cortar o fio. E aqui já está prontinho a costura. Na hora, ele fica um pouco torto, você ajeita aí, tá? A gente acaba amassando mesmo, né? Na hora da costura. Aí, você vai ajeitar aí bem direitinho, tá? Então, aqui já está prontinho, olha. E agora, nós vamos costurar a orelhinha, tá? Eu já costurei aqui uma, gente, olha, pra adiantar, tá bom? Então, agora, a gente vai costurar a outra. Então, nós vamos fazer assim, olha. Você vai juntar aqui, tá? E nós vamos deixar aqui, olha, eu vou pegar... Você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze, olha. Tá? Nós vamos fechar essa parte aqui. Nós vamos pegar em doze pontinhos. Vou pegar o fio, trago ele aqui, passando por baixo dos dois, tá? Aqui, eu vou fazer uma correntinha. Fazer um ponto baixo aqui no mesmo pontinho, olha. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, né? Vou no próximo, faço do mesmo jeito, ó. Passei minha agulha aqui, pegando os dois lados, tá? Vou fazer aqui também um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo. E vamos fechando aqui essa parte da orelha, tá? Esse aqui é o último ponto. Aqui, eu fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos aqui. Aqui, eu vou fazer uma correntinha, tá? E agora, nós vamos... Vou puxar aqui, ó. A gente já tinha cortado o fio, né? Então, vou puxar aqui, deixo bem presinho. Agora, eu vou colocar o fio na agulha pra gente iniciar a costura. Pronto. Já coloquei. Agora, nós vamos colocar aqui, olha, na cabecinha dela. A gente vai prender aqui. E nós vamos fazer assim, gente, olha. Eu pulei aqui... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze carreirinhas. Aí, eu prendi a orelhinha, tá? Deixei aqui um espacinho aqui, gente, olha. Deixei aqui, uma, duas, três, quatro, cinco pontos baixos. Olha, cinco pontos baixos da orelhinha até aqui o cantinho aqui dos cílios. Temos cinco pontos baixos aqui, tá bom? Então, você vai pular aí onze carreirinhas e dá a distância aí de cinco. Se você quiser afastar um pontinho a mais pra trás, tá? Aí, você vai posicionar, gente, olha. Coloca os alfinetes aí, tá? Olha direitinho aí os lados, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer do mesmo jeito. Eu vou pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Então, eu vou costurar aqui nessa carreirinha. E eu vou, então, eu vou ter que começar a pegar antes aqui, tá? Pra mim deixar aqui os seis pontinhos, seis pontinhos livres aqui, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, olha. Já passei aqui minha agulha. Agora, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto. Coloco minha agulha aqui onde está saindo o fio e vou passar ela, saindo com ela aqui no pontinho do lado. Vou puxar aqui, que eu vou puxar bem pra costura ficar firme, tá? Agora, eu vou aqui, ó, pontinho do lado. Aqui, eu estou pegando as duas alcinhas do ponto, tá, gente? Olha, vou passar aqui, sempre dando aquela puxadinha, tá bom? Coloco aqui, ó, na cabecinha onde está saindo o fio. Coloco a agulha aqui, saindo no pontinho do lado. Passo novamente, puxo, sempre dando aquela puxadinha, tá bom? Então, aqui, ó, vou pegar agora nesse pontinho aqui, do lado que eu, pontinho que eu já peguei, tá? Passo aqui minha agulha, puxo bem. Coloco aqui na cabeça, no pontinho onde eu já acabei de passar o fio, tá? Coloco aqui, saindo no pontinho do lado. Vou passar aqui o fio, dou aquela puxadinha, vou na orelhinha agora. Passo, puxo. Vou novamente na cabecinha. Puxo de novo. E aqui, eu vou pegar no último... Não, tem mais um aqui. Ainda tem dois pontinhos, gente. Então, vou pegar aqui nesse do lado, onde eu já tinha passado. Puxo. Coloco novamente aqui, ó, na cabecinha. Aquela puxadinha. Agora sim, eu vou no último pontinho. Puxo aqui. E agora, eu vou observar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, viu, gente? Ficou seis pontinhos, tá? Agora, eu vou colocar aqui nesse mesmo ponto, olha. O pontinho onde eu acabei de passar o fio, né? Vou levantar aqui a orelha. Vou sair aqui embaixo da costura, olha. Passo aqui o fio. Dou aquela puxadinha pra ficar bem firme aqui no cantinho, tá? Não ficar afogada a costura. Agora, eu vou pegar aqui uma alcinha do ponto, vou passar minha agulha aqui e vou passar agora por dentro pra gente dar o nozinho, tá? Então, passo aqui, ó, puxo aqui pra ficar o nozinho bem apertado, né? Agora, eu coloco minha agulha aqui bem do ladinho do nozinho, ó. Coloco minha agulha aqui, saindo aqui no pontinho de trás. Ó, o nozinho some. E agora, eu vou esconder aqui o fio, puxo devagarinho pra não ficar repuxado aqui. Agora, eu vou cortar aqui o fio. E aqui já está pronto. Olha, gente, como tá ficando linda aqui, olha. Tá ficando fofa a nossa elefantinha. Então, a gente agora já costurou as orelhinhas, tá? Então, você vai fazer do mesmo jeito aqui do outro lado, tá? Vai contar aí as carreirinhas, ver a distância, tá bom? Coloca o alfinete, né, pra ajudar você na hora da costura, tá bom? Então, aqui ela tá quase pronta, que é a nossa elefantinha, né? Agora, eu vou colocar o fio na agulha pra gente prender na cabecinha da elefantinha, tá? Pronto, já passei aqui o fio. E agora, nós vamos prender aqui na cabecinha dela, tá? Então, olha, eu vou... Prender assim, gente, olha. Eu vou colocar aqui... Eu não vou prender aqui, gente, olha, na orelhinha não, olha. Tá aqui a orelhinha. Eu vou prender na cabecinha mesmo, aqui em cima da cabeça, tá? Pra dar todo um charme que é a nossa elefantinha, tá bom? Pronto, gente, eu aumentei aqui um pouco a câmera pra eu poder filmar, ter mais espaço, né? Então, olha, eu vou prender aqui na cabecinha dela, tá? Você vai colocar ela aí de frente pra você, vai olhar bem direitinho, aonde você acha que fica mais... Fica melhor o lacinho dela, tá? Aí, você pode colocar do lado direito, pode colocar do lado esquerdo, tá bom? Então, eu vou prender aqui desse ladinho, eu gosto de prender sempre mais do lado esquerdo, tá? Mas isso aí fica a gosto de cada um, tá bom, gente? Então, eu vou prender diretamente na cabeça. Então, eu vou ver onde é que vai ficar o lacinho. Vou passar a minha agulha aqui, pegando um pontinho da cabeça, assim, tá? Vou passar aqui, olha. Agora, eu vou com o fio, deixa eu virar ela aqui, ó. Passar a minha agulha aqui por baixo dos fios, olha aqui. Passo aqui por baixo, dou aquela puxadinha pra costura ficar firme. Aqui eu vou novamente pegar na cabeça, que eu vou pegar um pontinho mais na frente. Pra o lacinho ficar em pézinho, ó. Peguei aqui mais na frente. Na verdade, eu estou pegando aqui na cabecinha, mas o laço vai ficar em cima do ponto que eu estou pegando, pra não ficar visível, tá bom, gente? Então, agora eu vou virar novamente. Vou passar aqui por baixo dos pontos, pegando aqui mais pra cá, mais aqui pertinho, né? Pra o laço poder ficar em pézinho, tá bom? Então, passo aqui minha agulha, dou aquela puxadinha. Viro ela novamente pra mim, pra me olhar aqui, ó. Agora, eu vou colocar aqui no mesmo pontinho onde eu já passei. Vou sair com o fio aqui atrás, no pontinho onde eu já tinha passado também, tá? Então, passo aqui, o laço vai ficar em pézinho, olha. Aqui eu vou novamente no laço, tá? E aqui eu vou dar outro norzinho aqui, gente, olha. Pego só uma alcinha do ponto aqui. Pra me dar o norzinho, vou passar aqui por dentro. Agora, eu vou passar minha agulha aqui por baixo dos pontos. Desses fios, na verdade, né? Que eu passei. Então, eu vou passar aqui, ó, puxo. O nozinho ficou aqui um pouco escondido, pra ele não ficar muito visível, tá, gente? Agora, nós vamos esconder aqui a nossa agulha aqui dentro dos pontos, aqui no lacinho, tá, ó? Vou passar aqui por dentro dos pontos. Minha agulha. Puxar aqui ela. Pronto. Agora, eu vou cortar aqui o fio. E aqui já tá preso o lacinho na cabecinha dela, tá bom? Então, como eu falei, eu fiz esse menorzinho aqui, mas você pode tá fazendo mais carreirinhas e deixando ele maiorzinho, tá bom? Então, aqui a nossa elefantinha já tá quase pronta, gente. Tá faltando agora aqueles detalhes aqui nos pezinhos, né, e nas mãozinhas, tá? Eu vou colocar aqui o fio branco na minha agulha e já volto com você. Pronto, já coloquei o fio na agulha. Nós vamos iniciar fazendo aqui a parte de baixo. Então, você vai observar aí e vai pegar três pontinhos aí que ficar no meio. Você pode colocar o alfinete pra te ajudar, olha, você pode marcar. Nós vamos pegar aqui em duas carreirinhas, olha. Saindo aqui, eu vou pegar aqui, olha. Saindo aqui onde eu coloquei o meu alfinete. Pegando aqui em duas carreirinhas, tá? Então, eu vou pegar nessa, na carreirinha do lado e outra aqui do lado. Eu vou pegar aqui três, olha, três pontinhos lá, tá vendo? E vou fazer três risquinhos. Vamos supor assim, né? Vamos passar três vezes o nosso fio. Aqui eu vou passar duas vezes nesse, duas vezes aqui no segundo e duas vezes aqui no terceiro, tá? Você vai escolher os três pontinhos que ficarem bem centralizados aí na perninha da sua elefantinha, tá bom? Então, eu já marquei aqui, eu já estou vendo que esses três estão no meio, tá? Então, eu vou iniciar assim, coloco minha agulha aqui de lado, vou sair aqui nesse primeiro alfinete, olha. E aqui eu não vou puxar o fio todo, tá bom? Venho aqui no pontinho que está bem abaixo, vou sair lá no mesmo lugarzinho, gente, olha. Passo aqui. Passei aqui uma vez, vou passar mais uma vez. Então, eu vou colocar minha agulha aqui no mesmo pontinho, tá? E não pode pegar o fio, tá bom? E agora eu vou sair aqui no segundo alfinete. Então, aqui eu vou passar a agulha. Aqui eu vou puxar devagarinho, vou ajeitar aqui, olha. Pra ele ficar um do ladinho aqui do outro, tá bom? Aqui do mesmo jeito. Vou pegar no pontinho de baixo, saindo aqui no mesmo pontinho. Passo aqui o fio. Deixa eu puxar aqui pra ele ficar... Você puxa pra ele ficar esticadinho, tá? Então, aqui, olha, eu já dei uma, duas com esse. Vou colocar aqui no mesmo, mesmo pontinho, mas aqui eu vou tá saindo no meu terceiro alfinete, tá? Então, aqui eu vou passar, olha. Coloco minha agulha aqui, saindo aqui no mesmo. Agora, eu vou colocar aqui e vou sair aqui onde eu iniciei, tá? Vou sair aqui, olha, no mesmo pontinho, tá? Sem pegar o fio, né? Então, passo aqui, olha, puxo devagarinho pra ajeitar, tá? Você precisa ajeitar aí direitinho pra ficar arrumadinho, ficar bonito aqui, ó. Tá bom? Então, olha como ficou aqui, ó. Agora, eu vou cortar aqui o fio. E aqui eu vou dar dois nozinhos. Um, dois, vou dar mais um nozinho aqui. Três nozinhos. Agora, eu corto aqui o fio. E aqui eu vou esconder dentro da perninha. Dá uma apertadinha, soma o fio aqui. E aqui. E aqui, olha como ficou, tá? Então, você vai fazer do mesmo jeito desse outro lado, tá bom? E a gente também vai fazer assim aqui nas mãozinhas, tá? Pronto, já coloquei o fio na agulha. Agora, a gente vai fazer aqui nos bracinhos. Eu já fiz um pra adiantar, tá? Também já fiz aqui da outra perninha também, tá? Então, vou fazer isso aqui com você, olha. É do mesmo jeito que a gente fez aqui na parte de baixo. Você vai observar aí, bota ela de frente, tá? Olha direitinho qual é os pontinhos que ficam bem no meio, tá? Tá bom? Aí você vai escolher aí dois pontinhos. Três pontinhos, né? Na verdade. Que fiquem bem no meio, tá? Depois que você escolher os pontinhos que ficam bem no meio. Você inicia fazendo aí o bordado, tá bom? Então, você pode colocar os alfinetes, né? Como eu mostrei aqui embaixo, tá? Coloca os alfinetes aí, tá bom? Pra ajudar na hora de... Na hora de você ver, achar o lugarzinho certo, né? Então, eu vou passar aqui, olha. Passo novamente. Agora, eu vou sair no pontinho do lado, tá? Agora, eu venho aqui embaixo, olha. Novamente, aqui no mesmo, pela puxadinha, pra ele ficar esticadinho, tá, o fio? Aqui era pra eu ter saído no outro ponto, gente, olha. Então, eu vou passar aqui, ó. Pronto. Agora, eu pego aqui no pontinho, deitar ela no pontinho de baixo, olha. Agora, eu coloco minha agulha aqui, e vou sair aqui onde eu iniciei, gente, olha. Então, aqui eu vou puxar, olha. Ajeitar aqui direitinho, olha como fica lindinho. E aqui, agora eu vou dar aqui três nozinhos. Um. Dois. Três nozinhos. Agora, eu vou cortar aqui o fio. Agora, eu vou esconder aqui, olha. E pronto. Olha como ficou aqui, tá? Então, agora, a nossa elefantinha, gente, está lindinha, pronta. Finalizada, que é a nossa elefantinha. Olha como ela ficou fofa, gente. Tá? Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa linda elefantinha, tá? E eu também, gente, vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link pra quem quiser adquirir a receita dela, né? Dessa elefantinha e também de outros bichinhos que eu já tenho aqui no canal. Tá bom? O link vai estar lá na descrição do vídeo, tá bom? E se você gostou, já deixa o seu joinha aí, tá? Comenta aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que toda semana eu tenho vídeos novos, tá bom? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.